Marjorie, estamos aqui no círculo porque nós vamos mostrar essa atividade para o nosso domínio. Vamos usar nossos pés aqui para medir. Esses pés nós vamos usar para medir. Olha aqui, olha aqui a diferença. Então, nós dois vamos medir o círculo e a circunferência, não? É de diâmetro, tá bom?